O que é a Orquestra Escola Petrópolis? Aproveitem! 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 Amém. 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 Agora ouviremos de Antônio Vivaldi o Concerto em Sol Maior. Amém. 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 Agora iremos trazer para vocês o Canon de Pachelbel. É uma obra muito conhecida. Conhecida principalmente pela forma aonde os instrumentos vão tocando e sobrepondo as melodias. É uma obra em que a gente consegue observar esse desenho, mas ao fechar os olhos nós conseguimos meditar sobre tudo aquilo que queremos. É uma obra realmente muito emocionante e incrível. Então aproveite. Se emocione conosco. Amém. 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 eternamente. Amém. 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 Agora ouviremos dois movimentos do concerto número 1, opus 6, de Corelli. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Em especial, quero agradecer ao Governo Federal, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, pelo apoio por meio da Lei Aldir Blanc. Nosso muito obrigado novamente a todos e até amanhã eu convido vocês para assistir mais um concerto da Orquestra Escola Petrópolis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL